Fala galera, bem-vindo com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um Final Fantasy 7, vocês estão vendo aí, estamos tentando fazer o caminho para o setor 6, eu encontrei aqui o lar do esconderijo dos bandidos, mas eu não vou seguir por aqui, eu vou pelo caminho que a... Aí ele falou que tinha que ir, se nesse caminho estiver fechado e tiver que voltar por aqui, não tem problema, a gente volta tudo de novo, mas vamos lá, eu acho que provavelmente vai, eu vou ter, eu, 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 é porque eu encontrei esse caminho aqui, é, por acaso, né, e eu vim aqui tipo assim, ah, vou seguir aqui, vou dar uma... Ah, nós temos aqui mais um, mais um braço aqui, não, não, mais um braço não, isso aqui é o braço que a gente, que eu vim, olha, é, é porque o outro caminho tá, o caminho tá ali, então tem que vir pra cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que nós temos aqui. Super poção. Matéria de sobrevida. 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 Tá, agora que eu vi que não tem, não tá, então não tem mesmo, tem que voltar mesmo pra lá, beleza. Ah, pelo menos eu descobri que tinha uma maquininha ali. Não vou, não vou vender porque não tem muita, a gente tem coisa pra vender, mas não tem. Temos que continuar daqui então, beleza. É, provavelmente ela teria, chegaria ali na borda ali e ela teria falado alguma coisa que eu teria que cortar o caminho pra algum outro lugar. Como a gente... É que esses caras tão no... Ah, tão derrubando, é tipo assim, eles não tão mortos, eles tão... Não, não... Beleza, vamos aqui Nossa, cara Não, eu não consigo Vamos matar o braço esquerdo do bicho aqui de uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Tchau! Vai, vai, isso E acabou Tá, ele tem Vamos ver aqui O que que eu tenho que fazer Agora a gente meio que tem um Puzzlezinho aqui, né Tá, vamos lá Tá Tá Tá, vamos lá Aí eu vou pegar ela É que quando eu pego ela Eu consigo fazer Com que Isso aí Matéria de tensão, beleza Deixa eu trocar de braço Isso aqui Tá, tá, vamos lá Ok, entendi agora. Ok, entendi agora. Ok. 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 Vamos lá. Ah, tem espaço pra passar aqui. É, agora quem ficou no vácuo foi ele. Cláudio. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Desculpe. Entra aqui. Tchau, tchau. Ah, tá de sacanagem. Ah, tá de sacanagem. Ah, tá de sacanagem. Ah... 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 Agora foi. Ah. Ah... Ah... Ah. Ah... 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 Parece que chegamos aqui. O que é isso? Sim... Houve algo aqui em casa. Sim... O Cláudio era o Cláss First, né? Ah... Então... O que você fez isso? Sim, eu pensei que é o mesmo. O mesmo? Quem é? É o primeiro que eu gostei. O nome é? Eu acho que você conhece. Você está bem? É o mesmo? Oh... Maybe... O que? A瞳... Oh... A瞳... 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 Sim... Atenção... Sim, eu conheço. Desculpe, por essa coisa. Vamos lá. Vamos lá, então Cara, não tem Tá, a gente tá aqui Tá, pra cá não pode passar, beleza Gente, eu vou ver aqui Tem outras coisas aqui pra Pra fazer, mas A Elif já tem uma missão aqui pra gente começar Vou fazer isso no próximo vídeo Gente, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu